Olá Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer um vídeo muito relaxante com o gatilho que vocês mais amam aqui no canal. Eu espero que você relaxe bastante e consiga descansar nessa noite, tá bom? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Me siga nas redes sociais que eu estou sempre online, está tudo informado na descrição do vídeo, tá bom? E para começar Tchau 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 oi E aí oi 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 E aí O que é isso? vamos lá Bom... Antes de nós encerrarmos esse vídeo, eu queria declarar algumas coisas sobre a sua vida. Eu sinto que hoje em dia, o que acontece muito, é que nós como jovens sentimos às vezes a nossa cabeça muito perdida. É, pensando no futuro e ao mesmo tempo presa no passado, o que vai ser, o que eu faço da minha vida, como vai ser o meu futuro. É, esses dias uma amiga minha chegou pra mim e falou, mano, eu me imaginava tão diferente na minha idade, sabe? Eu me imaginava com tantas coisas que eu não tenho hoje. Mas, uma coisa que ela falou, e que é a pura verdade, é que os planos de Deus, eles não são os nossos planos às vezes. E o plano de Deus é sempre bom, perfeito e agradável. Então, se você tá vivendo algo parecido com isso, eu quero te dizer pra que você descanse e relaxe, Sabendo e confiando, que mesmo que no momento você não entenda, mesmo que agora esteja sendo complicado, triste, enfim, tente abatido, tente abalado. Entenda que os planos de Deus, mesmo que a gente não entenda no momento, nós vamos entender um dia. E eles são sempre bons, perfeitos e agradáveis. Então, ele nunca vai te desapontar. Você pode não tá vivendo o que você imaginou viver agora, mas você vai viver algo muito melhor lá na frente, tá bom? É isso que eu desejo pra você, que você confie de verdade nessa palavra e carregue ela no seu coração, tá bom? Um beijo enorme no seu coração. E até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí